1, 2, 3, vai. Olá a todos, digo que sejam bem vindos ao meu canal, eu sou o Dante, e este trago Gameplay Overwatch 2, desculpem-me por não ter feito muitos vídeos, eu vou tentar fazer vídeos com mais frequência, chega de falar, espero que se divertam, e bora lá. Hello everyone, tigers, welcome to my channel, I'm Dante, and today I'm doing Overwatch 2 Gameplay. Sorry for not making many videos, I will try to make more videos more often, enough talking, and I hope you have fun, and let's go. Hello everyone, tigers, welcome to my channel, I'm Dante, and today I'm bringing Overwatch 2 Gameplay. Perdón por no hacer muchos vídeos, intentaré hacer más vídeos más seguido, vas a hablar, espero que te diviertas, y vámonos. Perdón por no hacer muchos vídeos, ecosystems, Nós tínhamos originalmente desejado Dante para formar o coro do servidor. Talvez seria bom para aderir a essa escolha. Muito tarde para desculpas. Agora desculpe Kittier! Por que oposar a ordem? Eu sabia que sua força era malha, mas eu sempre pensava que você servia nossos desejos. Certo que você está mentindo sobre tudo isso e tentando matar a mim. Mas o que realmente me assustou... Foi usando Kittier! O que é isso? Amém. Olhe isso. Vamos, Kittier! É hora de acabar com isso! Vamos, Kittier! Enfimando as coisas na minha parte. Não se preocupe, garoto. Mesmo que desculpa, o poder do servidor é além do que você não pode impedir! Peleza! A bita de jogo! É hora de acabar com isso! Passo, tudo bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Você levou seu tempo. O que? Você procurando uma desculpa? Quanto tempo vou esperar? Esse cara não deixa ir. É onde começou. E é onde chegará. Na minha mão. Ok, então. Vai terminar, filho. Espere comigo. Você sabe, Deus? Eu sempre me desculpava que você fez minha mão assim. Você sabe isso? Eu não tenho nada com isso. Eu posso destruir isso. Quem pensava? Eu... Eu não vim! Não! Eu não vim! Eu não vim! Ah! Agora eu sei... Essa hand foi criada por cindigas como você, de volta para a Terra! E agora... Você... Mãe! Sim. Eu acho que eu deveria agradecer a você. Mas isso seria sem carácter. Talvez você só põe uma insulta em meu caminho. Sim, isso parece melhor. Mas ainda, eu te ganho. Ah, não se espere. Eu tenho minhas razões para ajudar. Cuidado por você. Espera. Você esqueceu isso. Deixou-se. O que? Eu pensei que isso significou muito para você. Esse é o único tipo de salão que você dá. Eu quero confiar com você, então eu sou. O que você faz daqui é a sua chamada. Ei, Dante. Vamos nos reunirão? Então... Isso é o fim? Talvez. 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 Ele é uma falta de tenantroguí. Sim... Eu... Eu... Eu ainda de vivo, certo? Sim... Nós ambos estamos. Kittie, se eu sou um demon, e não um humano mais, é isso o que você quer? Nero, você é você, e é você que eu quero estar com você. Eu não conheço ninguém que seja tão humano como você. Eu não conheço ninguém que seja tão humano, eu não conheço ninguém que seja tão humano. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Você é um salvador. Agora eu posso finalmente fazer meu trabalho em paz. Se fosse um salvador, não você acha que nós merecemos mais? Você chama isso sinceridade? Mais? Não foi a culpa de você que as coisas escalaram até o nível que eles fizeram? Trabalhando a Sparta para a espada? Ei, eu só estava chegando ao bom parte. Esse é o seu caso também, Dante. Sim, bem... Nós levamos o que podemos conseguir, certo? Bem... Então está terminado. O que pode chorar? É um cliente com a password. Eles estão perto. O que devemos fazer? Você precisa perguntar? Posso vir aqui? Faça o que você quer. Mas não esperamos pagar. Tem algo tão emocionante sobre tudo isso. Você acha, certo? Eu não falo. Ok... Você está pronto? Vamos lá, filhos! Vamos lá! Espero que tenham gostado. Lamento de ter feito a gameplay horrível nestes últimos vídeos. Se quiserem que eu faça mais gameplays overwatches 2, escrevam nos comentários para fazer mais gameplays overwatches 2. E se quiserem, digam se querem ver Devil May Cry 4, Special Edition ou Devil May Cry 5, ou One Piece para Toadras 3, ou One Piece para Toadras 4. Já sabem, subscrevam o meu canal e ativem o sino para receberem todas as notificações e carreguem o botão do gostei. E ajudem-me a alcançar a meta dos 200 subscritores. Estamos mesmo quase. É só isso que eu vos peço. E vejo os meus vídeos no Tik Tok, se quiserem. Um diamante, se quiserem. E vejam os meus vídeos ao vivo na Playstation. E carreguem no botão do gostei. Com você já é o Dante. Fiquem bem e sayonara. 3, 2, 1, GO! Eu espero que você goste. Eu esqueci. E aí, eu ensinou. Eu desci. Eu dei o horro do gîm. Se quiser me fazer mais de ver quanto de ver mais de verão de verão de verão, Write nos comentários Para fazer mais de verão de verão. E se você quiser, se você quiser ver Devil May Cry 4 Special Edition ou Devil May Cry 5 ou One Piece Pirate Warriors 3 e One Piece Pirate Warriors 4. You already know to subscribe to my channel and activate the bell to receive all notifications and press the like button and help me reach Golov to 100 subscribers and watch my videos. And watch my videos on live on PlayStation and press the like button. I will refuse nothing, stay well and sayonara. Uno, dos, tres. Espero que les haya gustado. Lamento haber hecho un juego horrible. Si quieres que haga más juegos de Overwatch 2, se inscreve en los comentarios para hacer juegos de Overwatch 2. Y si quieres, dime si quieres ver Devil May Cry 4 ou Devil May Cry 5 ou One Piece Pirate Warriors 3 e One Piece Pirate Warriors 4. Yo lo llaves. Subscreba mi canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Y pressen el botón me gusta y ayudame a alcanzar la meta de 200 suscriptores. Y mira mis videos. Y mira mis videos en vivo en PlayStation. Y dale al botón me gusta. Contigo estante. Quédate bien y sayonara. Me gusta la meta. Puta y salve. Pedagogía de Agencia sanera. O que é isso?